A Brasileiros voltou às ruas de São Paulo para saber a opinião dos manifestantes que são a favor do governo interino de Michel Temer e dos manifestantes que são contra esse governo e a favor da volta da presidenta Dilma Rousseff. O Temer, eu acho que ele está fazendo dentro do possível, está colocando as coisas em ordem, ainda está cedo para a gente falar alguma coisa. Do jeito que estava é que não podia ficar, do jeito que estava ia ser muito pior cada vez mais. Então agora nós temos uma chance de melhorar. Não as eleições agora é bobagem, isso não dá certo de jeito nenhum. Tem que ficar até 2018 para arrumar a casa. A economia que está melhorando, né? E até mesmo a população está confiante a partir do momento que esse governo interino assumiu. Para acabar com a corrupção, o PT é o início de tudo. Pegar um país em frangalhos, ele não vai melhorar nem no dia e nem daqui a dois meses. Ele pegou o que tinha, era o que tinha para hoje. Sabe quanto vai estar declarado no dia? Dois, cinco e oito milhares. Está difícil acompanhar tanto o retrocesso, né, cara? Eu acho que cada dia que passa você tenta acompanhar e é a cinemateca arruinando, as leis trabalhistas retrocedendo. Então, assim, está difícil de acompanhar. E a apatia também de uma parcela da sociedade que me assusta, que se diziam contra a corrupção. E tem gravações aí dos caras tentando barrar a Lava Jato e ninguém fala nada disso. Isso é assustador também. Se o golpe se consolidar, aí vai ficar bem pior. Aí é daqui para pior. Aí eles vão implantar tudo o que eles estão falando. Aí pobre não vai ter mais direito de descanso. Porque 80 horas semanais, 12 por dia, 8 no sábado, no domingo, você não vai ter como descansar. Começou com o fechamento do Ministério da Cultura, da Secretaria das Mulheres, retrocesso nas leis trabalhistas, venda de parte da Petrobras, nenhuma participação das mulheres nem dos negros. Primeiramente, fora a Rede Globo e fora Temer, né? Esse momento que o país está passando é extremamente complexo, é extremamente delicado. Infelizmente, parece que Dilma não vai voltar, o que é uma tristeza para todo o país. Não só porque ela não consegue dialogar com esse congresso que é extremamente corrupto. É um congresso que ela foi deposta, a meu ver, porque ela não consegue discutir com bandido. E o próprio Temer já falou. Eu sou acostumado a discutir com bandido. Eu vivi a ditadura militar, vivi, fiz faculdade, fiz São Francisco, um lugar que teria sido o foco de repressão. Eu era feliz e não sabia. Eu acho que ordem e progresso nós tivemos naquela época. Eu acho que foi uma oportunidade que a gente teve, graças a Deus, de ter alguém competente na retaguarda do governo anterior, que pudesse construir, reconstruir a confiança do mercado e propor aí uma economia melhor para a gente ir para o futuro. O governo do Temer está iniciando, então a gente não tem nem o que falar, porque é tanta porcaria que foi feita no governo do PT, que para arrumar isso não vai ser no governo interino dele. Vai ter anos para a gente arrumar o que está mal feito aqui no Brasil. Cara, é muita coisa. É reforma trabalhista com o projeto de terceirização, que é redução de salários. Querem rasgar a CLT. Eu tenho dito, eles querem rasgar o legado do Lula, do Ulisses Guimarães, porque essa PEC que limita os gastos de acordo com a inflação vai ser destruidor para a saúde pública e a educação pública. Então a gente tem que derrotar esse governo. Eles querem a restauração do neoliberalismo, entregar o pré-sal, mudar a política externa. É muito atraso, é muito retrocesso de uma vez só. E a luta contra esse governo é nas ruas? Nas ruas, nas ruas. Sem mobilização de rua, não tem como derrotar esse golpe, tá? Eu não apoio o golpe, fora Temer. Eu não apoio o golpe, fora Temer.